Já que tá esculhambado, capenga, amarrotado, zoado, estilhaçado, rasgado, cuspido, surrado, destratado, ponta cabeça virado e até usurpado pro comercial do intervalo, o palhaço lisonjeado vem lhe cantar de bom grado os mais versos do coração. Essa canção é pra você, Péreo de Arena. I love you. O movimento pra arena tá lindo. Nesse um ano, muitos grupos se engajaram, muitas pessoas estão participando. O aniversário de Ribeirão Preto, meu aniversário também, fico muito contente de estar aqui no teatro de arena e contente de saber que tem pessoas, tem jovens aqui, interessadas em revitalizar a arena. Um teatro como esse, ao ar livre, com essa acústica maravilhosa, não é todo lugar que tem. e tá jogando as traças. Pra cidade, isso é muito importante. Teve gente aqui hoje que eu conversei que nunca tinha vindo ao teatro de arena, então assim, é mais do que importante. É nosso papel estar aqui, ocupar o teatro e mostrar a importância dele pras autoridades. Então vamos, mês a mês, reivindicar cada vez mais a manutenção desse espaço. Música 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 Eita porra! Que foi? Perdinho, Chapiné! Música 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 Eu me... Yeah, the wrong one